Fala galera, aí com vocês aí o nosso amigo Sapinho Nós estamos aqui hoje no pesqueiro do Batata Tá como aí Sapinho? Tá on Tá on? Aí galera, também tô com um aqui ó Começar a gravar o dele aí primeiro Começar a gravar um pouco aí pra fazer um vídeo bacana Aí ó, peixinho aqui na beirada O parceiro aí vai passar o passaguá Valeu Olha lá, já saiu uma anteninha Mostra aí Sapinho Aê Solta aí pra isso, foi pra vida Já já nós mostra o meu aí galera Aí galera, meu peixe já tá encostado aqui ó Vai filho, pega Aê garoto Puxa pra trás Puxa pra trás, puxa Força Força Felipe Aê garotinho Aê garotinho Aê garotinho Aê, ixi, lascou a antena já Abriu o anzol É isso aí ó Aê galera Um lindo peixe Vamos só soltar ele aqui na beirada E aí Felipe Beleza? É nóis Aê galera Mais uma vez o sapinho aí ó Com o peixe Já deixei pra filmar mais aqui na beirada aqui Aê garotinho Aê garotinho Livra ele aí Já mostra pra nós Nossa, anteninha já Tá com o tempo contado Só mostra o redondo aí Pra nós É isso aí Valeu sapinha, nós É isso aí 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 Não pode, né Não pode, né Não pode, né É isso aí Aí galera O homem tá Tá zica hoje O homem tá pegando tudo Hoje aqui tá na anteninha Galera Pena que não dá pra filmar a fisgada Não tá batendo toda hora Tira Mostra ele pra nós aí Peraí Peraí Deixa eu fazer um negócio aqui Aí galera Já quer soltar lá Já pra não danificar mais a anteninha Aí ó Fui Aí galera Mostra pra nós aí Vai brigando aqui Vai brigando aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vai aí É aí galera Aí ó Escapou Escapou aí Beleza Só recolhe pro tio aí Mostra aqui Ao contrário Aqui ó Vou pegar o brilho do sol Tá muito perto Isso Fica do lado aí Fui Olha aqui Olha aí galera Mais um peixinho encostando aqui Varinha envergando Beleza Felipinho aqui Brincando aqui Com o passaguá Aqui esperando o peixe Olha lá Felipe Deixa na água Deixa na água Fui Deixa na água Deixa na água Peraí 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 Pode erguer Pode erguer E rasgou Passa a água rasgada Galera Travessou ali Vamos tentar fazer Uma mágica Aqui Peixe bonito Quero mostrar ele Pra vocês Vai ter que Vou deixar assim Vou deixar assim Não, não Pode deixar Traz ele aqui Joga água Joga água Joga água Joga água Solta Aí Agora sim Termina de gravar Termina de gravar Aqui pra mim Rapidinho Olha que peixe bonito Olha que peixe bonito Olha que peixe bonito É isso aí galera É isso aí galera Nós Aí galera Mais um peixinho na antena Agora embora Só alegria galera Pesqueiro do batata É isso aí Só brincadeira Na superfície Mais um peixinho Mais um peixinho Pra conta Já saiu a anteninha Pode soltar ele Pra nós aí Foi embora É isso aí galera É galera Felipinha ali Fiz gol um agora Tá brigando Tá brigando Nossa Véi Que explosão Censa aí Sapim Deixa eu mostrar o fio Sapim Deixando o suporte Ajuda ele Deixando o suporte É isso aí galera Peixe aí do Do Felipe Tá pegando um pouco de sombra no rabo Mas vou tentar tirar uma foto aqui É isso aí Pode soltar Fui Parabéns Felipe Olha aqui Obrigado 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 Obrigado